Sol e sol e sol e sol e sol e sol e sol. Muito bem, muito bem. A primeira vez que eu sou. A primeira vez que eu sou. Sim. Sim. Não é só meu coração Vou te dar uma vez Vou te dar uma vez Não é ainda não Agora eu vou te dar uma vez Vamos te dar uma vez É só uma minha alma Por isso que eu não me engano A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?